Bom dia, tudo certo com vocês? Obrigada pela companhia em mais um domingo conosco aqui no Agrofag. Professor Celso, sempre bom já começar o dia bem informado com as notícias do nosso setor rural, né? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. A informação é importante. Vamos ver quais são as notícias da edição de hoje. A área plantada com feijão diminui a cada ano no Brasil, mas a atividade ainda pode ser um bom negócio para o produtor. A gente queria plantar milho desde o começo, mas ficou muito em cima do laço já para o milho. E como o estresse da cigarrinha vinha vindo tomando conta, a gente decidiu entrar com feijão. No estúdio vamos conversar sobre alternativas para tornar o feijão mais rentável, seja com a produção de sementes ou de grãos para exportação. Preço da soja em queda. Qual a explicação para esse cenário? Somente em março foram aplicadas 45 multas por desmatamento na região de Cascavel, um valor que chega a 4 milhões de reais. Você vai conhecer como funciona o MEP Biomas, o sistema de monitoramento que identifica por imagens de satélite as áreas que foram desmatadas. A alimentação fitness faz aumentar o consumo de batata doce. Vamos mostrar como é o manejo das colmeias. Não é um favo que está pronto para colheita, mas é um favo que já tem mel. A abelha já depositou uma boa quantidade de mel e dentro de duas semanas elas vão fechar, elas vão opercular esse favo. E a comercialização do mel em uma cooperativa em Santa Helena. Então vem com a gente. O programa começa agora. A produção de mel é uma ótima alternativa de renda, principalmente nas pequenas propriedades da agricultura familiar. Em Santa Helena, uma cooperativa tem conseguido bons resultados, inclusive com a exportação do produto para países como Estados Unidos e Canadá. A nossa equipe foi até lá para acompanhar como são as etapas da produção, desde o manejo das colmeias até o processo de envasamento. Nutritivo, saudável e versátil. O mel de abelha é um dos alimentos mais consumidos no mundo. O Paraná é o segundo estado que mais produz mel no Brasil. São 8.400 toneladas por ano, segundo dados do IBGE. Já o título de maior produtora está com o nosso vizinho, Rio Grande do Sul, que produz mais de 9 mil toneladas anuais. Aqui na região oeste, ele é fonte de renda para 180 produtores integrados a cooperativa agrofamiliar solidária, a COFAMEL. A sede está localizada na cidade de Santa Helena e desde 2006 atende apicultores ligados à agricultura familiar. A capacidade de produção é de 200 toneladas por ano. Mas, como explica o presidente da cooperativa, esse volume depende das condições do clima. Isso, claro, varia sempre conforme a natureza que nos manda. Esse ano tivemos uma quebra de uns 30%, 40% devido à falta de chuva no início da produção e alguns temporais quando veio que atingiu a florada. Mas, numa média geral, nós fechamos o ano com umas 80 toneladas. A safra como funciona? É uma vez por ano? A safra sempre se inicia em meados de setembro e vai até metade de abril. Mas, sempre dependendo do que a natureza nos manda. Tendo florada e tendo capacidade para as abelhas trabalharem, elas sempre vão estar trabalhando. Alguns meses tem mais flores, outros meses tem menos flores. E no período de inverno, é um período que o mel fica para elas. Nós não retiramos o mel, muito pelo contrário, nós cuidamos da abelha para ela se manter fortalecida para entrar no verão com uma boa produtividade. Para chegar à mesa do consumidor, a produção desse alimento é cercada de técnicas e diferentes processos, que vão desde o trabalho das abelhas, que todos os dias confeccionam o líquido doce e natural. O Antônio também é apicultor e mostra como é a produção que começa aqui no apiário, onde ficam as melgueiras, peças instaladas na parte superior das colmeias para o armazenamento do mel. Para iniciar a colheita do mel, o apicultor faz a preparação da fumaça, utilizada para acalmar e diminuir a agressividade das abelhas. O material para combustão deve ser de origem vegetal, sem adição de produtos químicos ou contaminantes. Neste caso, o Antônio usou galhos de erva mate. Para acompanhar os processos, nossa equipe precisou vestir roupas adequadas para o manejo. As peças têm uma tecnologia resistente, material que a abelha não consegue penetrar ou ferroar. Agora sim, tudo pronto para continuar. Os cuidados são rigorosos em todas as fases de manipulação para garantir um alto padrão na qualidade. A cada duas semanas, por exemplo, o Antônio faz a análise das melgueiras para verificar a situação das colmeias. Nós retiramos o favo e analisamos como está o depósito de mel. Podemos perceber que aqui eles estão enchendo de mel ainda. Não é um favo que está pronto para colheita, mas é um favo que já tem mel. A abelha já depositou uma boa quantidade de mel e dentro de duas semanas elas vão fechar, elas vão opercular esse favo e aí sim nós podemos vir e fazer a colheita. Então a colheita, nós retiramos esse favo e colocamos outro no lugar. Então esse favo com mel, nós levamos até a casa do mel e fizemos a centrifugação. E aí depois, esse processo, ele retorna para a natureza. Após a colheita do mel e com as abelhas fazendo a trilha sonora, vamos direto para a unidade da cofa mel. E lá, qual é o processo? Lá nós vamos fazer a centrifugação. Na cooperativa, as melgueiras passam pelo processo de desoperculação, que consiste na perfuração dos favos para retirar as camadas de cera. Já na etapa de centrifugação, o mel in natura é extraído e submetido à filtragem. Depois, ele segue para a decantação, onde permanece durante 48 horas para que as impurezas sejam separadas do produto. Por fim, o mel é encaminhado para envase, rotulagem e armazenamento até ser comercializado. A nossa região oeste do Paraná, ela é muito rica em florada, mais precisamente, as margens do lago do Itaipu, nós temos uma vastidão de flores exuberante. Então, nós chamamos o mel multifloral, ou o mel silvestre. É um mel riquíssimo, é um mel diferenciado, tanto que nós temos a indicação geográfica desse mel, é o exemplo da mesma forma que fizeram com o Quiris da Canastra, ou o Vale dos Vinhedos, assim nós temos com o mel do oeste. É uma marca reconhecida, nós comprovamos cientificamente que o mel do oeste do Paraná é um mel diferenciado. Nós não vamos encontrar um mel igual a esse em nenhum lugar do mundo. Por isso, nós nos orgulhamos de ter um mel diferenciado do resto do país. A questão de comercialização, é só aqui na cidade, na região, todo o Brasil e também em exportação? É isso, a nossa unidade é certificada com o CIF, Serviço de Inspeção Federal, então nós podemos mandar o mel para qualquer território do Brasil e também do mundo. Nós mandamos principalmente para o Paraná, para as grandes redes aqui do Paraná, passando por Londrina, Curitiba, em todas as regiões, e também para outros estados, principalmente São Paulo, mas a grande produção fica no Paraná e alguma parte também vai para a exportação, onde a gente vende através das exportadoras. E qual que é a maior demanda? Qual que é o país que mais procura? É, nós temos aí em regras gerais os Estados Unidos como o maior comprador de mel brasileiro, depois vem Canadá, Alemanha, são países que consomem muito mel e são os maiores compradores do Brasil. Agora é hora da gente fazer contato com os agricultores que nos acompanham pelo YouTube em todas as regiões do Brasil. A Ivone Sabino assistiu a uma entrevista que fizemos com o pesquisador da Embrapa Soja, Roberto Zito, que estuda uma nova variedade, a soja preta destinada para a alimentação humana in natura. Olha só o que a Ivone mandou. Bom dia, como eu faço para adquirir a soja preta? Ivone, nós entramos em contato com o Roberto e ele explicou que essa cultivar está sendo produzida em dois campos de pesquisa, um em Ponta Grossa e outro em Brasília. Ele indicou que o pesquisador José Ubirajara, também da Embrapa Soja, pode orientar você sobre como adquiri-las. O telefone para contato é o seguinte, 4333716275. E quem ficou interessado em assistir a reportagem sobre a pesquisa com a soja preta, ela está no nosso canal do YouTube. É só apontar o seu celular para o QR Code aí na tela ou se você já está no YouTube, é só clicar no card no canto superior direito da tela. Os dois atalhos levam direto para a entrevista. Outra participação agora da Kátia Souza. A dúvida dela, que assistiu aqui no Agrofag, uma reportagem sobre pulverização de drones, é essa aqui. Dá só uma olhada. A Kátia mandou para a gente. Olá, boa tarde. Sou aluna do décimo período, do curso de Engenharia de Produção, e o tema do meu TCC é a pulverização por drones. Gostaria de algumas informações sobre essa matéria, se possível, pois gostaria de citar esse experimento. Quantos hectares foram pulverizados? Quanto tempo para a realização da cobertura da área? A capacidade do equipamento em litros? E o custo em hora por hectare? Vamos dar uma olhada então. Kátia, quem responde essa pergunta para você é o Martins Ganzella, engenheiro agrônomo e proprietário de uma empresa de drones agrícolas. Dá uma olhada. Bom dia, Kátia. Estamos aqui para responder as duas abordagens sua, referente à área coberta, em primeiro momento, pelas aeronaves aeroagrícolas. Então, assim, nós temos os modelos DJI, que é a marca que a gente trabalha, que é a marca consolidada no mercado, com mais de 80% do mercado mundial. Ela tem a referência no mercado, hoje ela tem modelos de aeronaves T10, T20, T30 e T40. Então, cada aeronave, ela está relacionada a um rendimento. Por exemplo, Kátia, uma aeronave de 10 litros, ela pode dar um rendimento entre 5 até 6 hectares e meio por hora. E uma aeronave, um T40, que seria o lançamento, a maior aeronave de pulverização no mercado brasileiro, ela pode te dar um rendimento entre 18 até 21 hectares por hora. Isso está relacionado ao nível de profissional que está operando essa aeronave e, principalmente, ao terreno, decrividade, obstáculo, todo esse cenário. No segundo momento, você nos perguntou referente ao custo. Então, custo, existe duas vertentes hoje no mercado. A vertente profissional, que é o que a minha empresa faz, é uma empresa já consolidada, faz um trabalho de referência e tem outras empresas no mercado, gira entre 120 até 170 reais o hectare. Depende muito de logística, de decrividade, de tempo de deslocamento e do nível de profissional envolvido, técnico e agronômico no processo. E, por outro lado, infelizmente, como todo mercado, existe um mercado informal, que o mercado informal trabalha entre 70 até 90 reais por hectare. Mas eu não sei o que isso pode te entregar, né, Kátia? Talvez não pode te entregar uma boa pulverização, uma boa responsabilidade técnica e agronômica sobre o processo. Espero ter ajudado. Um grande abraço e estamos à disposição. Obrigada, Márcio. E se você também tem dúvidas e quer saber mais informações sobre as reportagens que exibimos no programa, entre em contato com a gente, inscreva-se no nosso canal no YouTube e deixe lá a sua mensagem. A batata doce sempre foi um alimento popular na mesa dos brasileiros. A novidade é que agora ela está conquistando ainda mais consumidores, os que adotam uma dieta fitness. Bom dia, Antoniello. Bom dia, Celso. Nos últimos anos, o consumo de batata doce vem aumentando em todo o mundo. Fato atribuído pela conscientização por uma alimentação saudável, principalmente em função de suas características nutricionais. Atualmente, a batata doce está presente em quase todos os planos de dietas. Em virtude de qualidade, como baixo índice glicêmico, alto conteúdo de fibra, e a diversidade de vitaminas. Aqui na região sul, em abril, a colheita da batata doce está sendo finalizada, mas continua nas outras regiões do Brasil, principalmente as que não têm um frio tão rigoroso. A melhor época para plantar batata doce em uma região mais fria é entre os meses de outubro e janeiro. E a época de colheita é de 3 a 4 meses após o plantio, quando as ramas secam naturalmente ou de forma antecipada, pelo método de dessecação. É válido ressaltar que as batatas doces não têm um grau específico de maturação para a colheita. Dessa forma, ela pode ser colhida depois que um número suficiente de raízes obtenha o tamanho comercializável. Em locais com inverno mais rigoroso, como nas regiões sudeste e sul, mudas são formadas a partir de raízes como alternativa de material propagativo para o início do período quente. O processo de produção de mudas se inicia com a seleção de raízes bem uniformes, sem defeitos e sadias. Essas raízes são distribuídas em canteiros e cobertas por uma camada bem fina de solo. Os canteiros devem ser irrigados, mantendo controlada a sua umidade para evitar o apodrecimento das raízes. Quando as brotações dessas raízes atingem cerca de 20 centímetros, elas são transplantadas para a área onde será instalada a lavoura. De acordo com o IBGE, a produção anual de batata doce no mundo é de mais de 90 milhões de toneladas. E o Brasil está em 16º lugar entre os maiores produtores, com mais de 805 mil toneladas, sendo o maior produtor da América Latina. Aqui, as principais regiões produtoras são Nordeste, Sul e Sudeste. O estado que apresenta a maior produção nacional é o Rio Grande do Sul. E o Paraná está em quarto lugar, com uma produção geral de 60 mil toneladas. E hoje, com as pesquisas e o avanço das técnicas de produção, é capaz de produzir 25 toneladas por hectare. Não deixem de acompanhar o Arroba Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa! E agora é hora de conferir os preços do mercado agrícola. Vamos continuar falando sobre os preços dos produtos agrícolas aqui no Agrofag. Há algumas semanas, os produtores têm acompanhado a redução no valor pago pela saca da soja. Nós conversamos com o consultor e engenheiro agrônomo o Modesto Daga, que fala sobre os diversos fatores que estão influenciando nessa queda de preço. Dá uma olhada! Os sogicultores paranaenses investiram no plantio de quase 6 milhões de hectares nesta safra. A cultura se desenvolveu bem, o que deve resultar na colheita de mais de 22 milhões de toneladas de soja. Neste momento, 97% da área já foi colhida. Apesar desses resultados, os produtores sentiram no bolso a queda nos preços registrada há algumas semanas. Se comparado ao mesmo período do ano passado, por exemplo, a saca de soja, que valia R$ 172,00, hoje está na casa dos R$ 128,00, diminuição de aproximadamente 25%. Segundo especialistas, para avaliar a situação, é preciso levar em conta uma série de fatores que influenciam diretamente o mercado. Entre eles, o volume expressivo de produção desta safra, o déficit de locais para armazenar os grãos e as dificuldades de logística para transportá-los. É o que explica o consultor e engenheiro agrônomo Modesto Daga. Nós precisamos analisar, num sentido mais amplo, o que está acontecendo com a soja hoje, em termos de preço. Não é tão simples assim, você falar que o preço da soja está caindo porque nós produzimos uma super safra. Não existe super safra. O que existe é uma safra normal, quando comparamos com os anos 2020 e 2021, que foi um ano normal também, e esquecemos o 2021 e 2022, que foi um ano anormal, onde nós tivemos uma quebra de mais de 20 milhões de toneladas na região sul do Brasil. Então, nós precisamos analisar o sentido que está acontecendo historicamente esse ano, essa safra. E o que está acontecendo nessa safra da soja no Brasil? O grosso da colheita da soja, no Centro-Oeste, principalmente, ocorre no mês de fevereiro. E os compromissos de exportação de grão começam com muita velocidade no mês de fevereiro. O que aconteceu em fevereiro deste ano para a colheita da soja? Nós tivemos aproximadamente 20 dias de chuvas ou de impedimento de poder entrar com as colheitadeiras dentro das lavouras. Chuva. Não conseguimos colher. O fator de não poder colher ou derrubar a soja com umidade mais alta causou um problema de estrangulamento nas anuidades receptoras de cereais. Por quê? Porque as empresas recebiam esse soja normalmente seco e começaram a receber esse soja com umidade alta. Tiveram que secar a soja. Isso causou o quê? Causou um acúmulo de entrega e uma falta de capacidade de armazenagem, que já é natural no Brasil. E causou o quê? Causou uma oferta muito forte de venda porque acumulou a colheita. Além disso, nós tivemos outro fator muito importante que não se leva em consideração, que nós tivemos um problema sério no acesso a Paranaguá. Paranaguá é o segundo maior porto exportador do Brasil e soja é o maior exportador do Brasil. Então, nós tivemos o quê? Dificuldade de chegar lá. Houve desmoronamento, houve trancamento de BR. Isso fez com que os contratos de exportação, de carregamento de navio no mês de fevereiro, praticamente não ocorreram. E isso causou um custo para quem vendeu a soja. E causou uma desconfiança no mercado de soja brasileiro. E por isso, o prêmio é muito negativo. Chegou a 142 pontos por cento de dólar. Isso dá mais de 3 dólares por saco. E ainda está em alguma coisa próximo a 100, 105 pontos de dólar por saco. que passa de dólar por cento, cento de dólar por saco, que dá mais de 2 dólares por saco. Se você pegar Chicago, você vai ver que Chicago continua acima de 15 centos de dólar por saco, ou 34 dólares por saco. Se você fizer uma conta simples, o soja, se não tivesse o prêmio negativo, ele estaria em alguma coisa próxima a 150, 160 reais. Então, o que está acontecendo hoje? Uma oferta muito concentrada, uma oferta muito grande, porque a produção foi bastante boa esse ano, principalmente na nossa região, e um prêmio negativo. Isso faz com que o preço de balcão, com o preço dos compradores, esteja muito abaixo, esteja aviltado com multa, com ônus de prêmio negativo. Então, o que se recomenda hoje? Primeiro, nós precisamos analisar a coisa com o contexto global. A produção da Argentina deve quebrar, pelos últimos dados oficiais, ao redor de 20 a 25 milhões de toneladas. Então, essa produção a mais que o Brasil teve, de 2020 a 2021, que foi 138 milhões para 154, não cobre essa diferença. Nós precisamos analisar que a Argentina é o maior exportador de óleo e farelo para o mundo. É mais de 5,5 milhões de toneladas de óleo, e é alguma coisa acima de 42% da exportação de farelo. E ela não vai ter grão para moer, para fornecer esse óleo e farelo. Alguém vai ter que produzir para exportar. E, tirando a Argentina fora, sobrou quem? Sobrou o Brasil e os Estados Unidos. O Paraguai produz um pouco, que é o quarto produtor, 10 milhões de toneladas, no sentido de exportação, não no sentido de produção para consumo interno. Mas alguém vai ter que suprir essa necessidade. Então, o que o produtor tem que pensar hoje? Se ele realmente precisa fazer dinheiro para cumprir os seus compromissos, ele tem que vender. Infelizmente, vai ter que seguir o preço que está hoje. Mas, se esse produtor tiver condições, tiver fôlego, tiver oportunidade de poder alongar esse financiamento no banco, fazer um crédito de comercialização para pagamento nos próximos 180 dias. Fazer um pagamento parcelado dos financiamentos que tem lá, que algumas operações do banco permitem isso. Que ele segure, que ele faça isso. E vai vendendo aos poucos. Porque, daqui a pouco, esse prêmio negativo zera. E aí, nós começamos a ter um fôlego melhor e, quem sabe, poder respirar alguma coisa mais para frente. Seu Modesto esclareceu bem a situação do que está acontecendo agora, não é, professor? É, o Modesto foi muito feliz no seu comentário. Praticamente, tudo que está ocorrendo, ele citou e especificou. Então, veja bem, nós temos uma capacidade de armazenamento muito fraca no Brasil. Precisa aumentar. Então, o agricultor não tem como segurar o seu produto para poder comercializar lá na frente. E isso gera uma situação de você colocar todo esse produto imediatamente no mercado. Por outro lado, a China, sabendo disso, que é a maior comprador, ela também dá uma recuada na compra. Ela faz uma pressão. E quando está favorável para ela, ela entra comprando. O que nós temos que ter é o cuidado na venda do produto. O agricultor tem que estar ciente que a venda parcelada, que ele fazer um preço médio a longo prazo, é muito melhor do que ficar aguardando o momento ideal de venda. Nem sempre aquele momento ideal de venda você vai ter o produto ou você vai atingir. Então, o agricultor tem que fazer um planejamento do como ele vai vender isso aí. Não é só planejar como produzir, mas ficar de olho no mercado que está acontecendo. O Molest foi muito claro no que ele explicou, né? E achar os melhores momentos de você vender isso parceladamente para você ter um preço médio no final que seja compensador. Então, o agricultor, além de produzir, tem que ser um bom gestor na hora da venda. No próximo bloco, o assunto vai ser o cultivo de feijão. As áreas de plantio no Brasil têm diminuído a cada ano, mas ainda tem produtor que considera o grão uma opção bastante rentável. Essa também vai ser a nossa conversa no estúdio. E ainda nessa edição, você vai conhecer como funciona o MEP Biomas. É já, já! Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados. E sonhadores. Somos o Centro Universitário Fague. Vestibular 17 de junho. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site Fague.edu.br Barra Vestibular. Juntos realizamos. Colégio Fague Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares. Focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração. Hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos. Centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fague Bilingue. A universidade começa aqui. A área plantada com feijão vem diminuindo a cada ano no Brasil. Quase sempre perdendo espaço para as lavouras de soja e milho. No entanto, alguns produtores ainda investem nesse cultivo porque consideram que a rentabilidade pode ser boa. Na primeira safra, 115 mil hectares de feijão foram cultivados no Paraná. A produção dos grãos foi considerada de ótima qualidade, o que contribuiu para a remuneração positiva dos produtores. Eles receberam, em média, R$ 403,00 pela saca de 60 quilos de feijão de cor e R$ 267,00 pela saca de feijão do tipo preto. Já a segunda safra, que também está se desenvolvendo bem, ocupa uma área de 296 mil hectares. A previsão de produção é de 589 mil toneladas. Mas as lavouras ainda estão vulneráveis às condições climáticas. E por isso, a queda das temperaturas é uma preocupação dos produtores. Na região de Cascavel, na comunidade de São Salvador, o Bruno segue a tradição do avô, que há mais de 40 anos cultiva feijão. Essa, no entanto, é a primeira vez que ele faz o plantio da safrinha. A decisão de apostar na cultura veio por conta dos impactos da cigarrinha sobre o milho, no ano passado. A gente queria plantar milho desde o começo, mas ficou muito em cima do laço já para o milho. E como o estresse da cigarrinha vinha vindo tomando conta, a gente decidiu entrar com feijão. Por ser uma cultura um pouquinho mais barata de plantar, e é isso aí. Tentamos apostar tudo no feijão, vamos ver o que vai dar agora. O plantio aqui na propriedade foi feito no dia 27 de fevereiro, em uma área de aproximadamente seis hectares. A variedade é de feijão carioca, que tem um ciclo de 100 dias. Vocês optaram por plantar feijão carioca aqui nessa área por alguma razão? Ah, questão do preço também, né? Questão do preço entre o preto e o branco. Para a gente, o branco é mais viável de plantar, que ele é um pouquinho mais caro na hora de você vender. Os cuidados com a produção vão desde a capina manual de plantas invasoras, para evitar o uso de herbicidas no começo da florada, a adubação na medida certa. Até agora a gente entrou com com gládio, né? Para pegar o soja, pegar a folha estreita e a folha larga, né? Com dois tipos de produtos diferentes, tanto eles para a folha larga e para a folha estreita. E fizemos um tratamento e começou a florada. Falei, agora vai esperar sem tratamento até passar a florada. Depois a gente vê o que a gente faz. Já na região de Espigão Azul, o William plantou uma área maior de 22 hectares com feijão do tipo preto, destinado para a produção de sementes. Nesses 22 hectares, a gente vai cuidar deles para fazer semente, né? Então, se lá na frente o clima não ajudar, né? Talvez muita chuva na época da colheita, né? Talvez não dê uma qualidade boa, aí ela vai para comércio, né? Comércio normal. Mas a gente cuida para ser produção para semente, tudo isso aí, né? 100%. Para se ter uma ideia, nessa área o plantio foi feito há 35 dias e as plantas já estão nesse porte. Isso se deve por conta do avanço nas pesquisas para a produção de cultivares mais precoces, sem perder o potencial produtivo. Isso favorece que o produtor consiga fazer três safras no mesmo ano. Soja, seguida de feijão e depois o trigo, por exemplo. Ele é um material do IAC, tá? O veloz. Por que a gente optou por esse material? Ele é já um material novo que é resistente às doenças, né? E ele tem também esse ciclo mais rápido. Então, essa área aqui, devido ao ano, a gente tirou a soja da lavoura um pouco mais tarde. Então, a gente conseguiu colocar esse feijão para futuramente, depois de tirar ele, colocar trigo ainda, né? Então, essa aqui é uma área que vai conseguir fazer três safras no ano, né? Então, a gente optou por esse material pensando na precocidade, né? A expectativa de colheita dessa cultivar varia de 40 a 45 sacas por hectare. Devido à época, né? Mas isso aqui é um material que no verão ele pode ter um potencial de até 100 sacas por hectare, né? É nessa cerealista em Cascavel que o William entrega os grãos. A Vanessa é uma das engenheiras agrônomas que acompanha a produção e explica as diferenças que podem influenciar na escolha dos produtores para cada uma das cultivares. Normalmente, o que a gente sempre vê, né? O preto, ele tem... o preço dele normalmente sempre mantém, né? E que nem esse que foi plantado, que é um feijão preto precoce, o produtor vai conseguir fazer três safras, né? Porque depois que tira o feijão ele vai conseguir colocar o trigo. E o carioca, ele tem uma variação maior, né? Porque assim, os produtores plantam quando não é para a semente que vai direto para o mercado ele... normalmente ele colhe e já vai para a venda, né? A agrônoma também avalia o investimento em pesquisas para o desenvolvimento de variedades que se adaptem melhor à região e até mesmo para exportação. Fatores que são fundamentais para que mais produtores sigam no setor. Eu acredito que assim, a pesquisa, ela investe muito nisso, né? E sempre procuram também elevar as produtividades porque para ser rentável, né? Porque às vezes o preço, como o preço às vezes tem uma variação muito grande para ele se sair bem na safra ele precisa produzir mais. Então, muito investimento dessa parte de pesquisa vai para essa para a produção mesmo para elevar a produtividade do produto. E aqui no estúdio a conversa sobre o cultivo de feijão continua e para isso a gente recebe seu Ayrton Citolin que é engenheiro agrônomo e proprietário da Citolin Alimentos. Bom dia, seu Ayrton. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Celso. Bom dia, Antoneira. Muito bem. E também Gabriel Gazzoni que é gerente de compras da Sabor Sul. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Bom dia a vocês também. Muito bem. Seu Ayrton, o feijão continua sendo uma boa alternativa para os produtores fazerem esse cultivo ainda hoje? Sim. O cultivo do feijão na nossa região é uma planta que se adapta muito bem no verão, né? Principalmente na safrinha e o agricultor ele encaixa ou no cedo em setembro ou no final depois do período de plantar milho ele consegue cultivar o feijão e ainda fazer uma terceira cultura e plantar trigo em cima por isso que está aumentando aos poucos o plantio. A gente consegue perceber, né, professor Celso? Tivemos conversando há um tempo teve diminuição da área de plantio de feijão a nível nacional mas ainda assim os produtores estão encontrando uma boa rentabilidade bons preços para sacas queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Gabriel contextualizasse como o seu Ayrton falou. Ah, claro o feijão tem alcançado nos últimos na última safra por exemplo preços que atingiram R$ 400 R$ 430 a saca então se ele aliar isso aí a uma boa produtividade que a gente alcança utilizando bons materiais por exemplo com certeza ele vai conseguir uma boa rentabilidade mas você tem um mercado bem dinâmico então você pode ter preços que variam de R$ 200 a R$ 400 mas tem sido uma boa opção acredito que remunerando bem o produtor. Como nós acompanhamos na reportagem temos dois exemplos o feijão carioca e o feijão preto no caso do feijão preto que foi uma cultivar de ciclo mais rápido ela foi conseguida foi conseguido desenvolver esse ciclo mais curto e aí sim permitiu o que o senhor falou essas três safras isso também se deve pelo investimento nas pesquisas essa cultivar hoje em dia ela já traz mais essa rentabilidade mais rápida para o produtor? Perfeitamente nesses últimos anos apesar do pouco investimento na pesquisa avançou muito com cultivares novas então além da preocupação com o ciclo com uma boa produtividade no campo essas novas cultivares também mantém um sabor melhor para o consumidor uma qualidade melhor culinária e aí surgiram que os feijões pretos nunca teve cultivares precoces agora nesses últimos anos tanto o IAC como o IDR conseguiu umas cultivares bem precoces de 75 dias no verão então elas se encaixam sem perder uma safra de trigo ou de milho de soja no caso o Gabriel gerente de compras da Sabor Sul isso Gabriel a gente tem algum probleminha aí com o preço do feijão tem épocas que ele estoura outra época não estoura fica mais instável o que que acontece existe uma bolsa alguma coisa que dá relação de preços aí que a gente pode se planejar fazer no futuro existe existe o preço do feijão ele é determinado acredito que por oferta e demanda como todos os produtos que são comercializados mas ele tem uma referência que é uma bolsa que tem em São Paulo onde compradores vendedores de feijão mandam mercadorias todos os dias e ali conforme forem as negociações a gente tem o preço e ali sai a referência mas no fim das contas o que interessa mesmo são o que a gente tem disponível de mercadoria disponível quão fácil é adquirir isso daí que tipo de qualidade a gente tem então isso vai determinar preço então literalmente é oferta e demanda isso vai depender da época mas uma outra coisa nós tivemos os relatórios que a gente vem observando da Conab que existe uma queda diária de produção de feijão porém nós estamos mantendo a produtividade o que você acha essa queda diária se o preço está razoavelmente bem a gente acredita que a redução de área plantada vem das melhores condições que o produtor tem nas principais culturas que é milho e soja predominantemente então com o preço dessas commodities muito alto o produtor acaba deixando de lado culturas alternativas como feijão para dedicar as áreas para soja e milho então a soja e milho tem canibalizado um pouco da área do feijão só que por ele ser uma cultura alternativa de ciclo muito rápido o senhor e tu até pode falar melhor que eu nisso ele tem uma elasticidade em questão de plantio claro a nível nacional ele vem diminuindo mas nós temos aqui na nossa região o ano passado nós tivemos uma safra muito grande esse ano a gente já teve uma redução bem significativa aqui na região falando de cascavel mas a produção a produtividade do feijão está aumentando a pesquisa está dando algumas respostas a isso isso a gente percebe também que a pesquisa dá respostas porque todos os anos a gente recebe a gente pergunta o tipo de material que a gente recebe então você pergunta qual cultivar qual variedade está chegando todos os anos os produtores aparecem com novas então quer dizer ele está buscando alternativas e a gente sabe até a que ficou que está desempenhando melhor porque a que mais chega geralmente é a que dá o melhor resultado para ele em questão de produtividade qualidade de grão então isso é importante te ver a pesquisa evoluindo claro tem que ser feito muito mais para questões até de facilidade de manuseio no campo questões culinárias como o senhor Ayrton disse tem a preocupação com cocção preocupação com cor então tudo isso aí são nuances que a gente tem que ficar atento na hora de direcionar pesquisas né o senhor Ayrton ele falou ali cocção e tal minha esposa ela vai no mercado ela fala assim olha esse feijão é velho vai demorar para cozinhar ele faz feijão novo cozinha mais rápido pode dar uma resposta para minha esposa que ela assiste o programa assiste o programa todo domingo todo mundo que acompanha então existe a coisa tem mudado muito viu Celso então hoje quando lançam uma cultivar agora há pouco o IDR lançou o IPR água o águia que vai ser lançado foi lançado vai ter sementes agora o ano que vem então é uma cultivar muito rápida sabe cozinha muito rápida e mesmo fizeram testes com 10 meses depois de colhido ainda ele cozinha rápido então a pesquisa avança em todos os sentidos porque no fundo temos que agradar o consumidor e então esses feijões que não escurecem nutritivos e saborosos aos poucos o consumidor percebe e procura procura o que é melhor claro existe um problema na pesquisa né Citrolin Gabriel né a gente trabalha 10, 12 anos para lançar o material né e o feijão acho que é uma das culturas mais pirateadas que tem no Brasil né o que o senhor pode dizer disso o que nós podemos inverter esse processo porque desestimula as empresas de pesquisa tanto é que as empresas de pesquisa que trabalham com feijão são as estatais né sim particular praticamente você não vê nenhuma quase né sim exatamente isso aí por isso que você produz aí 250 sacos de soja e o feijão avançou pouco ainda nesse período né por causa da pesquisa mesmo investimento então o feijão ele tem aumentado um pouquinho essa produtividade mas tá falta muita pesquisa regional principalmente né que aí existem cultivares que se adaptam melhor em diferentes climas aí né os principais fatores limitantes dessa produtividade seu Ayrton para a gente relembrar que faz então tem os todos os fatores agronômicos né de manejo que ainda tem precisa mais especialistas de cuidar da cultura desde o plantio até a colheita né de manejo de nutrição de cuidar de pragas e doença e cultivar apropriadas né então esse conjunto de agronômico que vai conseguir qualidade e produtividade e até a própria assistência técnica aqui na nossa região por exemplo poderia prestar mais esse serviço para o produtor pequeno agricultor familiar poderia ser mais assim efetiva essa ação sim também é carente também é carente sabe porque o foco do nosso agricultor é soja e milho então a gente não vai não vai ter o agricultor plantador de feijão o agricultor ele planta soja milho trigo tem outras alternativas de produção então nós como eu como agrônomo vejo essas alternativas de cultivo de feijão painço que está vindo como mais uma fonte de renda e para o negócio dele que é a sustentabilidade e a rotação de cultura se encaixa bem então por isso que nós temos que buscar um planejamento com essas culturas e fomentar sim fomentar que eu acho que é bom para um todo como como uma sustentabilidade para a nossa região que tem clima bom tem solos férteis tem muito temos equipamentos podemos cultivar todas essas plantas além do soja e milho os feijões especiais também vem aí como uma alternativa para a produção sim Antonella esses feijões especiais o consumo aqui ainda é baixo o nosso hábito de consumo é preto carioca depende muito da região e esses outros feijões o consumo é baixo só que é uma alternativa interessante para exportar esses feijões especiais de alguns países lá fora alcançam valores muito altos em dólar só que precisa produzir volume e qualidade então está no começo ainda por isso que a pesquisa devia chegar junto com esses exportadores e abrir mercado é uma alternativa eu acho que em poucos anos vai ser mais uma alternativa de porque aí o agricultor ele consegue contratar antes de plantar um preço em dólar para produzir para exportar seria o ideal e essa segurança segurança são cultivadas quando digo em 90 dias você já está com o dinheiro no bolso é uma cultura muito rápida do feijão a gente agradece a participação dos dois aqui estão convidados para retornarem quando quiser até a próxima obrigado até mais vamos conferir então como fica a previsão do tempo para os próximos dias a massa de ar frio que se estabeleceu sobre a região sul tem feito várias cidades do Paraná amanhecerem geladas o resfriamento atinge praticamente todo o estado mas é no centro sul onde são esperados os valores mais baixos nos termômetros inclusive a possibilidade de formação de geadas fracas não é descartada em Cascavel hoje o sol prevalece e as temperaturas devem se manter na casa dos 14 até os 24 graus ao longo das semanas os valores sobem um pouco na terça-feira um sistema frontal avança e pode intensificar a nebulosidade tem chuva esperada para quarta-feira já na cidade de Maripá hoje o dia também segue com temperaturas um pouco mais baixas entre 16 e 26 graus a partir de amanhã elas serão gradativamente mais amenas inclusive tem chuva rápida prevista na terça o tempo estabiliza e na quarta fecha novamente com pancadas que podem acumular cerca de 12 milímetros os termômetros na cidade variam dos 17 até os 26 graus e na região de Guaraniassu sensação térmica é a mesma das outras cidades amanhecer gelado hoje mas ao longo da semana os termômetros sobem um pouco tempo firme de hoje até terça-feira mais pancadas de chuva podem ser registradas na quarta na quinta o sol prevalece de novo temperaturas variam dos 14 até os 25 graus em Guaraniassu depois do intervalo vamos mostrar como funciona o sistema de monitoramento desenvolvido pelo MapBiomas que é utilizado na identificação de áreas desmatadas a observação é feita por satélites cada vez mais futuro e possibilidades somos saúde ciência carinho e amor mensagem emoção e caráter somos agro meio ambiente e inovação empreendedores somos a capacidade das máquinas e o coração batendo somos estrutura educação trabalho e conquistas ambiciosos somos dedicados e sonhadores somos o centro universitário FAG vestibular 17 de junho Cascavel e Toledo inscrições pelo site pag.edu.br barra vestibular Juntos realizamos Juntos realizamos Juntos realizamos Juntos realizamos Juntos realizamos a wam mentos deem Juntos realizamos O escritório do Instituto Água e Terra, o IAT, aplicou mais de 4 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal durante o mês de março na regional de Cascavel. A operação se deu após o levantamento de alertas do MEP Biomas e resultou na emissão de 45 multas contra infratores identificados, além do embargo de quase 500 hectares de área. O MEP Biomas é um projeto criado em 2015 que busca identificar as transformações do território brasileiro e tornar acessível o conhecimento sobre a cobertura e o uso da terra, produzindo relatórios para cada foco de desmatamento detectado. Nós conversamos com o coordenador técnico do MEP Biomas para entender como a plataforma atua. São informações importantes para o dia a dia dos produtores rurais. O MEP Biomas é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia. Desde janeiro de 2019, a plataforma emite alertas de desmatamento no Brasil. Foi com base nessas informações que o escritório do IAT em Cascavel aplicou as 45 notificações no mês de março, que resultaram em mais de 4 milhões de reais em multas. A chefe do IAT em Cascavel reforça as orientações que os produtores rurais devem seguir. São vários crimes cometidos contra o meio ambiente e muitas pessoas que foram multadas sabem que não poderiam cortar. Tanto é que eles começam pelo miolo da vegetação e deixam tipo uma cortina, né? Só que hoje a gente tem que falar para a população, né? Especialmente os nossos agricultores, que são tão importantes para o Brasil, dizer para eles o seguinte, que quem nos gerencia hoje é um robô. É o Mapa Biomas que, em tempo real, eles verificam na sala que existe em Curitiba, quando a vegetação está caindo. E aí o satélite começa a filmar todo o trator que está lá, o buraco que fazem para enterrar a vegetação, o corte das árvores. E não tem como dizer que ele não fez, que está lá constatado. Tanto é que tem muita gente que chega aqui e fala, não, eu errei. Isso para a gente dá até um alívio, porque a pessoa sabe que cometeu um crime, sabe que a legislação proíbe o corte de vegetação. E é permitido, às vezes, cortar alguma vegetação, mas desde que tenha licença ambiental. A pessoa não tendo, ela sabe que será multada. Eu converso agora com o Marcos Rosa, que é coordenador técnico do MAP Biomas, diretamente lá de São Paulo, que vai explicar para a gente de que forma acontece aí o trabalho do MAP Biomas, né? E desde quando começou a iniciativa. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Antônia. É um prazer estar aqui com vocês. O MAP Biomas é um projeto formado por uma rede de instituições. Tem universidades, institutos de pesquisa, ONGs e algumas startups da iniciativa privada. O projeto começou em 2015 para mapear as mudanças de uso e cobertura da terra em todo o território brasileiro. E em 2019, a gente viu que a gente estava contribuindo um pouco para o combate ao desmatamento ilegal. E daí a gente lançou uma outra iniciativa, que é o MAP Biomas Alerta, que vê todos os indícios de desmatamento e qualifica imagens de alta resolução para a gente aumentar a certeza sobre esse desmatamento. E daí cruza com dados públicos, cadastro de propriedade, autorizações de desmatamento do SISCON, do sistema do IBAMA, embargos do IBAMA e também publica tudo aberto, público, disponível para qualquer pessoa utilizar em uma plataforma aberta. Os dados estão todos disponíveis no site de vocês, certo? Tudo disponível para utilização, para download, de forma gratuita. A gente não presta serviço a uma rede de instituições sem fins lucrativos. É tudo aberto, tudo que a gente produz está disponível. E eu queria saber também de que forma vocês têm visto os resultados da utilização do MAP Biomas, no sentido de acompanhar e conseguir auxiliar órgãos de fiscalização para monitorar e diminuir esse desmatamento nacional. Veja, o MAP Biomas, ele produz esse dado, ele qualifica esse dado, refina cada alerta de desmatamento com imagem de alta resolução, então nós compramos imagens da Planet de 4 metros de resolução para poder aumentar a certeza sobre esse dado. E a gente produz laudos para cada um desses alertas e para cada um dos imóveis que cruza esse alerta. Fica um laudo público com a imagem de antes do desmatamento, a imagem depois do desmatamento, que vai ser utilizado por qualquer pessoa que tenha interesse. Marcos, e pela avaliação do MAP Biomas, em que situação estão as áreas aqui no Paraná, se a gente for fazer aí um comparativo de que, como é que estavam as áreas, por exemplo, há alguns anos atrás e como estão agora? Esses dados, eles são realmente aí, demonstram que houve bastante desmatamento? Como é que a gente pode fazer um comparativo já com os dados que vocês têm mais atualizados? Legal. Eu vou compartilhar a tela aqui um segundinho, só para a gente poder ter uma ideia, da plataforma do MAP Biomas. O MAP Biomas, ele monitora, então, desde 2019, valida em alta resolução cada um dos desmatamentos. Então, a gente vê no Paraná esse aumento aqui, tanto da área quanto da quantidade de alertas, a gente tem os alertas identificados mensalmente. Está vendo? Para cada ano, para cada mês, aqui a gente já vê que, por exemplo, em 2019, 2023, já tem 422 hectares desmatados, num total de 162 alertas identificados. Então, lembrando primeiro, isso é uma minoria de propriedades, a gente está falando aqui de 162. Quando a gente está falando de 2022, foram aqui 1.400 alertas identificados, em 21, 1.900 alertas. Então, são menos de 2.000 alertas, isso normalmente não chega nem a 1% das propriedades. E eles estão concentrados aqui no centro-sul. E daí, o importante é lembrar que, para cada um desses alertas, eu posso clicar aqui na plataforma, e ele vai me trazer uma imagem de antes do desmatamento, em alta resolução, e uma imagem após o desmatamento. Aumenta muito a certeza como era a floresta, então, aqui era uma imagem de 18 do 7 de 2018. A imagem seguinte aqui, em 2019, foi quando a gente conseguiu a imagem, quando consolidou esse desmatamento, são 33 hectares. E ele toca aqui três propriedades rurais. Aqui é a quantidade de hectares em cada propriedade. Então, algumas são bordas, esse daqui é o maior deles. E daí, nós temos um laudo específico dessa propriedade. Tem o código do cara dessa propriedade, nós não temos dados pessoais, não disponibilizamos dados de nome da propriedade, nome do proprietário, apenas o dado cadastral com o código da propriedade, as datas das imagens em alta resolução, antes do desmatamento, depois do desmatamento, e informações adicionais. Por exemplo, aqui ele está pegando até pedacinhos da reserva legal, então, ele mostra quanto desmatou da reserva legal, da APP. Não identificamos a autorização, pode ser que ele tenha uma autorização do estado, do município, mas ela não está pública no sistema federal. O histórico dos últimos anos dessa área, e depois uma descrição simplificada, e a metodologia e a fonte de dados. Então, todos esses dados aqui são públicos, abertos, para qualquer pessoa utilizar. E o que a gente vê no Paranaí, é realmente um aumento desse desmatamento nos últimos anos, ainda em uma grande minoria dos produtores. O dado geral que a gente tem no Brasil é que menos de 2% das propriedades tem desmatamento, ou melhor, 98% dos produtores não tem desmatamento. E nem estou qualificando se é legal ou é ilegal. Não tem nenhum tipo de desmatamento. Então, realmente estão muito responsáveis. Mas a gente precisa deixar claro para acabar a sensação de impunidade, sabe? Porque é importante o produtor saber que hoje tem consequência. Consequência legal, multa. Ele não vai ter acesso a financiamento bancário se tiver desmatamento ilegal. Ele pode ter dificuldade para vender sua produção. Então, muitas vezes um produtor acha que pode desmatar uma área sem fazer todo o processo legal. As áreas hoje são protegidas, são super importantes para a conservação das espécies, da água. E hoje a gente monitora todos os fragmentos de floresta em todo o território brasileiro. Muito bem. Marcos, a gente agradece a sua atenção. Agradece também ao trabalho realizado pela equipe da MapBiomas, que tem feito grande diferença, principalmente para as ações de preservação no Brasil afora. E a gente espera que cada vez mais esse número aí de 2% possa ser cada vez mais reduzido, né? Para que a gente preserve a nossa fauna e a nossa flora aqui nacional. Obrigado, Antônia. Muito parabéns pelo programa. É super importante conscientizar os proprietários rurais. O Paraná também tem um ganho muito grande de vegetação na região norte. Todas as áreas de APT no entorno dos rios estão ganhando floresta. Isso é um processo super importante. diminui a distância de fragmentos, aumenta a biodiversidade, protege a água, que é um recurso super importante. Então, acho que a gente consegue, sim, aumentar a produtividade com sustentabilidade para o Estado. Acho que é um desafio aí que a gente tem total condição de avançar. Muito bem. Até a próxima, Marcos. Obrigado. Bom dia para todos. Então, professor, a gente viu que é importante o produtor conhecer essas leis aí de preservação ambiental e também entender que existe todo o monitoramento do território nacional, né? É isso aí, Antônio. À medida que vai passando, vamos dizer assim, a era digital vai chegando, a gente consegue detectar variações que tem na superfície terrestre. E uma dessas é o desmatamento. Então, o que tem que ser? O agricultor tem que ser consciente, certo? Mas o agricultor brasileiro, ele é consciente, principalmente aqui na nossa região. 98% conserva, 2% quer burlar a lei, né? Então, esses 2% estão recebendo as suas multas, né? E ele tem que se conscientizar que ele deve aumentar a sua produção em função da produtividade e não no desmatamento. Ou seja, uma produtividade que seja sustentável. Confira agora no mercado agrícola os valores da proteína animal. E agora eu faço o convite novamente para você. Já está inscrito no nosso canal no YouTube? Para encontrar é fácil, basta digitar youtube.com barra arroba agrofag ou programa agrofag separado na barra de pesquisa no YouTube mesmo. Tem QR Code na tela, é só você apontar o seu celular que já vai ser direcionado na página inicial. Dá uma olhadinha aqui. Como dá para ver, ficam os conteúdos todos disponíveis para você acessar na hora que quiser nas reportagens que a gente exibe aqui no programa e também tem as outras edições do Agrofag na íntegra, né professor? É isso aí, fácil de acessar, bem explicadinho. Muito bem. E agora a gente vai também relembrar para vocês o nosso Instagram, arroba agrofag, lá você pode mandar um direct para a nossa equipe indicando algum conteúdo que você queira ver aqui, tirando sua dúvida, participando com a gente e também o nosso WhatsApp está aberto para você mandar a sua pergunta no número 4533213970. Participe com a gente, estamos aqui à sua disposição. E agora está na hora de a gente conferir as redes sociais. Vamos começar com indicação aqui direto da televisão. Vitrine de capacitações online da Embrapa, fazendo certo como organizar uma estação de monta em propriedade de gado de corte, é então uma modalidade online de curso da Embrapa que é realizada em 8 horas. Você pode se cadastrar e se inscrever nesse curso para saber como organizar essa estação de monta pela Embrapa que está realizando esses cursos online totalmente gratuito. Também temos aí a indicação Embrapa, medidas de prevenção, monitoramento e controle da Vespa da Madeira. Modalidade online também, período de inscrição, oferta contínua. Então, tem aí essa indicação que você pode fazer. A carga horária é um pouco maior, 50 horas. É gratuito? Não tem porque você não conhecer mais e se especializar, né professor? Vamos lá. Convite também, programa Herdeiros do Campo. O propósito desse programa é despertar a família rural para o planejamento sucessório em três dimensões. Propriedade, família e empresa. Reunindo aí a família para a sucessão, né? É um evento do Sindicato Rural de Toledo, que será realizado no dia 5 de maio, a partir das 2 horas da tarde, lá no próprio sindicato. Para mais informações, tem o número na tela 459-9972-3959. Agora, a gente vai ver um comentário da Lígia Perri a respeito do escritório de compras do agro, que a gente falou aqui na semana passada, né professor? Olha então o que a Lígia diz. Que belo projeto, quero em meu sindicato rural também. A Lígia, então, que acompanhou a reportagem na semana passada, sabe que esse é um programa que vai auxiliar agricultores familiares a conseguir fazer compras públicas com mais facilidade, né? É importante, né? O programa divulgando e outras pessoas querendo o mesmo sentido, né? É, essa mesma iniciativa. A gente vai tentar descobrir da onde a Lígia é para indicar para ela como é que funciona o projeto, indicar as entidades que estão envolvidas, né? Projeto sensacional para a agricultura familiar. Isso aí, quem sabe expandir esse projeto Brasil afora. Agora a gente também vai falar de uma realização para toda a equipe do Agrofag, né professor? Uma premiação. Com muito orgulho. Com muito orgulho, né? Uma premiação ibero-americana, eu vou colar aqui, porque o nome é um pouquinho difícil, Concurso Audiovisual Ibero-Americano de Divulgação Cultural e Científica, promovido pela Associação de Televisões Educativas e Culturais. O Agrofag foi um dos programas selecionados, o único do Brasil, que está participando aí da categoria Programa Educativo. Tem países aí que estão participando também, vou só citar aqui, Itália, Espanha, México, Colômbia, Peru, Panamá, Argentina, Uruguai, Costa Rica, Bolívia. Já deu para perceber que é uma lista extensa, né? Uma lista extensa e bem seleta, né? Muito bem. O resultado desse concurso vai sair dia 10 de agosto. A gente espera toda a torcida de quem está nos acompanhando para levar o nome da nossa região mundo afora, né? Mas a indicação já nos deixa muito orgulhosos. Muito felizes. 10 de agosto, então, vai acontecer lá Guanajuato, no México. Esse concurso, então. Muito bem. E agora a gente vai conferir mais um registro dos produtores lá da região de Salto do Lontra. Deixa eu também conferir aqui quem que mandou para a gente. Propriedade do Gilberto Buffon da Silva. Quem enviou o vídeo é o José Ribeiro Bueno, da comunidade de São Domingos. Olha só, o que eles estão fazendo aí, professor? Traduz para nós. Preparando para silagem, né? Preparação para silagem. É um trabalho árduo, hein? Não é fácil, não. Não é fácil. O trabalho não para. E é dia e noite, né? Dia e essa daí é. A gente agradece a participação, então, dos produtores aí da região de Salto do Lontra, nosso sudoeste do Paraná, né? Provavelmente deve ter tido algum problema de acalmamento, né? Por isso que eles estão pegando na mão e jogando na máquina, né? Fazendo dessa forma manual. Manual, ótimo. Ela é automática, né? Você passa colhendo, mas acredito que houve um problema de acalmamento ali. Ah, então por isso. Por isso que apareceu eles pegando ali e jogando. Por isso que eles estão auxiliando aí o maquinário também. Claro. Professor, semana que vem a gente está por aqui de novo, né? Com certeza. Isso aí, te vejo no próximo domingo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto